A apresentadora Ana Maria Braga roubou a cena nas redes sociais. A famosa atualizou o feed de sua conta oficial no Instagram com um clique antigo. Na foto, ela apareceu com os cabelos coloridos e um decote, de um look usado durante o Mais Você. Na legenda da postagem, Ana Maria explicou que está participando do TBT no dia, errado. Vou postar TBT na quarta-feira sim, comentou a contratada da Globo, que recebeu mais de 40 mil em sua publicação. Na caixa de comentários, é claro, fãs e amigos famosos deixaram mensagens de carinho e cheias de elogios. O ator Ari Fontoura, por exemplo, deixou emoji de corações. Confira a publicação de Ana Maria Braga nas redes sociais. Desabafo na Globo Por falar em Ana Maria Braga, vale lembrar que a famosa preocupou seus fãs ao ser afastada do Mais Você em Julho. Naquela ocasião, a famosa descobriu através de um teste de rotina que estava infectada pelo novo coronavírus, ficando distante da produção durante duas semanas. Ao retornar ao posto, a apresentadora fez um desabafo e falou sobre o susto de ter sido infectada. É um susto, um susto grande. Você pensa que tomou todos os cuidados, mas devia ter tomado mais. Eu não tenho ideia de como peguei, não saio de casa, venho aqui trabalhar na Globo, em um ambiente totalmente controlado. Mas, em algum momento, encontrei alguém que estava assintomático e não lavei as mãos como deveria, afirmou. A vacina A famosa, é importante frisar, estava vacinada com as duas doses do imunizante. Assim, não apresentou um quadro grave da doença. Em seu desabafo, a loira disse que seu caso mostra que a vacina não impede que uma pessoa seja infetada, além de dar mais detalhes a respeito de seus sintomas. Eu sou a prova de que a vacina não impede que a pessoa pegue a doença mesmo estando vacinado. Mas, se eu não tivesse me vacinado, sofreria um perigo grande. Perdi olfato, paladar, senti um desânimo, uma coisa que te derruba na cama, afirmou. Ela finalizou seu texto agradecendo. Fiquei forçadamente fora e quero agradecer desde já a amizade e o carinho das pessoas. Gostaria de agradecer as centenas de ligações, mensagens, palavras de carinho. Quero pedir desculpas por não ter respondido todos, fiquei um tempão quietinha. Essa doença é muito traiçoeira, encerrou.